Caxias do Sul possui 46 unidades básicas de saúde, como esta aqui no bairro Fátima. E no próximo sábado, além da vacinação contra polio, é dia de votação nas UBSs. É a escolha dos novos integrantes dos conselhos locais de saúde. É muito importante participar, basta ser usuário do SUS, das UBSs, e você pode votar. Vai escolher quem vai ajudar a acompanhar e fiscalizar os serviços de saúde aqui do município. Paulo é presidente do Conselho Municipal de Saúde. Ele destaca o papel dos usuários das UBSs para que o sistema funcione. E que cada UBS tem uma realidade diferente, e por isso é importante o trabalho dos conselheiros em várias decisões. A região urbana é uma coisa, o interior é outra, só para citar um exemplo no caso. Então, existem diferenciações e necessidades diferentes dentro da saúde em todas as regiões, pela própria classe social da comunidade. Então, o conselho local atua dentro dessa parte. Ele trabalha junto com os profissionais da saúde, no caso, e a gerente das UBSs, dentro das políticas locais de saúde. Então, quanto à abertura da UBS, por exemplo, já é uma das questões. Então, se ela vai abrir 7h30, se ela abre 7h, se ela abre 8h da manhã, se a reunião, que nem hoje na UBS aqui do Fátima, é na quinta-feira, no caso, para a equipe se atualizar. Então, isso tudo tem que passar. Todas as deliberações que acontecem dentro das UBSs, elas são obrigatórias passar pelo Conselho Local de Saúde. Então, não esqueça, as eleições para a escolha dos novos integrantes dos Conselhos Locais de Saúde, acontecem neste sábado, das 2h às 5h da tarde, nas UBSs do município. Vai ser feito no mesmo dia da vacinação. Então, a gente já convida o pessoal para vir vacinar seus filhos, no caso, e ao mesmo tempo já aproveita e vota, e tenta conhecer o que é o Conselho Local de Saúde. Porque é muito importante para a sociedade, porque o SUS não se faz, no caso, só pelo presidente da república, pelo governador ou pelo prefeito. O SUS é feito por todos.